Ah tá, mas o processador é para o processador MD que dera o problema Ele tá usando essa capacidade do processador Ai, ai! Caraca, cara, como que aconteceu? Ai, cara! É, é melhor 13, cara? Olha eles lá, tô vendo Pararam atrás da casinha, um correu Estão beirando gás Da esquerda aí Depois nós pulamos ali e entramos naquele buraco ali, Alex Tá Tô vendo Eles estão beirando gás, velho Pelas árvores Ah, mas esses caras não se matam? Quero subir aqui Amigos, né? Mata só no final por ganhar Nossa, Tix, quer ver que vai cair de cima do braço? Olha aí, Tix Olha aí Vamos ver Um desses caras vim buscar Descara, desses caras vim buscar Deixa eu mais pra lá, pro lado deles, velho Olha que vai cair o braço, velho Vamos pular no buraco, Tix? Vamos? Vamos, Tix Vamos ver, vamos ver Que buraco é esse? Cara, é fechado pro lado dos caras, velho Dá cobertura Não, fechado pro lado do buraco, velho Ai, Sniper, agora eles estão fazendo Para aqui, para aqui Pegou o Sniper? Peguei Vem, Chris, vem Tem cara ali em cima? Matei um Ah, vou matar esses aqui então Ai, estou tomando tiro Ai, ai, ai Da onde? Ai, estou morrendo Da onde? Ai, no começo da buraco Ai, estou tomando, estou tomando Estou tomando, Chris O cara não tem mais um buraco ai Usar medkit Não foi uma boa aqui, Basti É que foi, olha o cara aqui, não tem visão do meu Olha em cima de mim, em cima de mim Me matou, me deu bom, me deu bom Me trocar de arma, me derrubou Porra Em cima de mim o cara tá Em cima de vocês também, em cima de vocês Esquerda, esquerda, esquerda de vocês, em cima de vocês Onde eu tava Não, tem o cara, os caras estão fechando a gente aqui Cadê o outro? A esquerda de vocês, velho Trai da pedra aqui em nossa frente, Basti Boa Boa Ah, só matar, só matar As costas, as costas, as costas, as costas, as costas Calma Passa Vai morrer Cadê o cara, Basti Olha lá, lá em cima Boa, Basti Nossa Derrubou Tem mais não, Ander Mata esse cara ai Já morreu? Já Era o cara que tava lá em cima do meu corpo lá Atrás, atras Você tá tirando, Basti Lá na árvore Boa, Basti Derrubou, tem outro, outro Derrubou, derrubou outro Derrubou outro, vocês ganham, caralho Eu ganhei, eu vou ganhar Ele ganhei, ganhei Boa Caralho, joguei muito Caralho Ganharam? Ganharam Caraca, joguei pra caralho Meu gol hein, velho Vai pra caralho